E não terminou não, viu? Não terminou essa ocorrência. Ontem, ontem, o delegado da Polícia Civil, Alfredo Serrano, na companhia de alguns policiais militares, foram até essa mata aí, que ele citou na gravação do vídeo, onde essa quantidade de drogas foi encontrada. Vamos dar continuidade? Teve até o apoio do cão policial Aquiles. Vamos ver? Põe na tela aí. A equipe Roca do 10º Batalhão veio dar apoio ao pelotão na cidade de Ipanema com o cão de faro Aquiles, onde o semovente canine localizou entorpecentes que estavam enterrados em meia vegetação. Na data de ontem, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, já havia prendido em flagrante o traficante proprietário dessa droga, com mais de meio quilo de maconha. Mas em razão da extensa área e vegetação densa, foi solicitado o apoio do cão farejador. E hoje, após recebermos esse apoio aqui do 11º Batalhão, foram localizadas uma porção de crack que deve superar o meio quilo, e uma porção grande também de cocaína, além de uma balança de precisão, no mesmo ponto em que foi encontrada ontem uma porção de mais de meio quilo de maconha. Então hoje a gente encerra as buscas aqui nesse local com mais uma grande quantidade de entorpecentes retirados de circulação.